Netinho, Netinho Brito Meu Deus, como eu queria Este amor pra mim A mais pura alegria Um sonho sem fim Ah, como eu queria ter você Presa em meus braços e poder dizer Que te amo E depois do amor poder te falar Que a minha sorte foi te encontrar Se isso foi um sonho eu não quero acordar Ah, como eu queria ter você Presa em meus braços e poder dizer Que te amo E depois do amor poder te falar Que a minha sorte foi te encontrar Se isso foi um sonho eu não quero acordar O vento sopra teus cabelos Trazendo seu perfume aqui Enlouquecendo esse pobre homem Que morre de amor por ti Meu Deus, como eu queria Este amor pra mim A mais pura alegria Meu sonho sem fim Ah, como eu queria ter você Presa em meus braços e poder dizer Que te amo E depois do amor poder te falar Que a minha sorte foi te encontrar Se isso foi um sonho Se isso foi um sonho eu não quero acordar Se isso foi um sonho eu não quero acordar Ah, como eu queria ter você Ah, como eu queria ter você Ah, como eu queria ter você Presa em meus braços e poder dizer Que te amo E depois do amor poder te falar Que a minha sorte foi te encontrar Se isso foi um sonho eu não quero acordar E depois do amor poder te encontrar Netinho, Netinho Brito Se a saudade apertar Machucando o seu coração E o frio entrar Na janela com a solidão Temporal vai cair Dos seus olhos eu sei que vai Quem mandou me dizer Que não queria me ver Agora quem corra atrás Da boca pra fora você me mandou embora sem pensar Mas seu coração Mas seu coração guerreia contra a emoção na hora É questão de tempo É questão de tempo você vir beijar A minha boca E dizendo que sem meu amor Você vai ficar louca Se a saudade apertar Se a saudade apertar E o frio vai cair E o frio entrar Na janela com a solidão Temporal vai cair Temporal vai cair É questão de tempo É questão de tempo você vir beijar Embora sem pensar Embora sem pensar Mas seu coração guerreia contra a emoção na hora É questão de pensar É questão de tempo É questão de tempo você vir beijar É questão de tempo você vir beijar A minha boca E dizendo que sem meu amor Você vai ficar louca Eu vou ficar louca Da boca pra fora Da boca pra fora você me mandou embora sem pensar Mas seu coração guerreia contra a emoção na hora É questão de tempo você vir beijar A minha boca E dizendo que sem meu amor Você vai ficar louca E dizendo que sem meu amor, você vai ficar louca E dizendo que sem meu amor, você vai ficar louca